Oi pessoal, bom dia! Pra cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma música do Chico Buarque de Holanda Quem te viu e quem te vê Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria Quero que você assista na mais fina companhia Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista Vamos? Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala Você era a favorita onde eu era o mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua Hoje o samba saiu Laia, laia, procurando você Quem te viu, quem te vê Quem não a conhece, não pode mais ver Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer Quando o samba começava, você era a mais brilhante E se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente anda distante, do calor do seu xingado Você só dá chá dançante, onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu Laia, laia, procurando você Quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer Nosso samba se marcava na cadência dos seus passos O meu sonho se embalava no carinho dos seus braços Hoje de teimoso eu passo Bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobra espaço No barraco e no cordão Hoje o samba saiu Laia, laia, procurando você Quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe De dourado lhe vestia Pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza Porque foi que um belo dia Quem brincava de princesa Acostumou na fantasia Hoje o samba saiu Laia, laia, procurando você Quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver Pra crer, quem jamais a esquece, não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor, não dê na vista Bate palma com vontade Faz de conta, faz de conta que é turista Que é turista, faz de conta que é turista Não pode reconhecer Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria cantar aqui com vocês Evite sair de casa E é uma alegria cantar aqui com vocês E aí E aí